O que é isso? Sonho é sonho, independente se alguém vai acreditar em seu potencial Ei, sonhar não faz mal, acredita, ignora as humilhações Se você quer ser chofer de caminhão, vai em frente meu irmão Isso já aconteceu comigo, de quem ria se dizia ser amigo Mas eu não desisti, se eu quero ser caminhoneiro e daí? Logo esse sonho se realiza Pra quem ria, eu vou perguntar quem diria? Ninguém diria, ninguém acreditou Mas nas serras, vou ouvir o som do fremotor Na subida vou bater o botão, negócio de reduzida No posto vou lavar o caminhão E mesmo se for do patrão, não dá nada não Eu vou falar chofer de caminhão por amor a profissão Você que riu e duvidou Quem acredita sempre alcança Eu nunca perdi a esperança Porque esse era meu sonho de criança Nunca desista Deixa eles rirem de seus sonhos Pra quem riu De galaxio Que Deus ouviu Copiou Porque toda a realidade Um dia foi sonhada Foi sonhada Eu sei